Desde os primeiros dias de julho, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso está sob nova gestão. E para falar sobre os projetos da Secretaria, está aqui no Jornal do Meio Dia o secretário da SEDEC, Carlos Avaloni. Boa tarde, secretário. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Secretário, nós mostramos no início dessa edição do Jornal do Meio Dia, um dos depoimentos aí, numa série de depoimentos que estão marcados para essa semana, do ex-governador Silvão Barbosa, que foi preso, inclusive, pela farra dos incentivos fiscais no governo anterior. Nesse governo, mudou o que em relação aos incentivos fiscais? Bom, na realidade, toda essa parte que o governo tem chamado de um saneamento do que aconteceu no passado foi feita pelos dois secretários que me antecederam, o Seneri e o Ricardo, que fizeram um trabalho brilhante, olhando todos os incentivos e com a orientação e o acompanhamento do Ministério Público, da Procuradoria do Estado, houveram alguns desenquadramentos e alguns ajustes feitos nesses incentivos do passado. Nós, agora, estamos assumindo num novo momento. Na realidade, é um momento em que, faltando menos de dois anos para o final do governo, a gente tem que trabalhar uma melhoria no ambiente de negócios de Mato Grosso, onde os incentivos que passaram também por uma CPI na Assembleia, que os incentivos que, também, a nível nacional, tiveram utilizações políticas durante algum período, tudo isso serviu para trazer um descrédito aos incentivos fiscais. E esse ambiente é muito ruim e nós precisamos recuperar isso. A forma de recuperar isso, o governador me determinou que a gente trabalhasse, como já vinha trabalhando o Ricardo, o secretário Ricardo, na linha de cadeias produtivas, onde incentivos fiscais são dados de forma igualitária para todo mundo que participa da mesma cadeia produtiva. Um exemplo disso é se você trabalha com arroz. Se você tem uma indústria de arroz, todo mundo da indústria de arroz terá o mesmo incentivo fiscal, e não um com um incentivo diferente do outro, como vinha acontecendo. Secretário, o senhor falou em desenquadramento, empresas que teriam sido desenquadradas e não se beneficiariam mais dos incentivos fiscais. Os pecuaristas aqui de Mato Grosso enfrentam um problema terrível hoje em função do que aconteceu com a JBS, onde praticamente a metade das plantas era dominada por esse grupo. E a pergunta é a seguinte, a JBS aqui em Mato Grosso continua recebendo incentivos fiscais? Bom, na questão dos frigoríficos, é importante as pessoas entenderem. Aliás, até é um pouco difícil todo mundo compreender bem a diferença de incentivo fiscal, renúncia fiscal, benefício fiscal. Na realidade, tudo se mistura. E quando se tem alguma desoneração fiscal, a sociedade está entendendo tudo como uma mesma coisa. Não é hora de a gente tentar explicar tudo isso aqui, porque não é o momento disso. Mas o importante é explicar que na cadeia da carne, hoje houve uma redução da pauta em 2,5% para todos os frigoríficos. Então, todos os frigoríficos pagam 2,5% em cima do boi que é abatido no seu frigorífico. Então, isso é igual para todos e a JBS também tem a mesma coisa que os outros têm. O que a gente está sentindo nessa área aqui é que outros frigoríficos estão entrando, ocupando o espaço. Porque, na realidade, o espaço existe, nós temos o maior rebanho do país e nós precisamos abater esse rebanho dentro do Mato Grosso. No geral, então, só para ser bem objetivo, o JBS continua tendo incentivo? Não é incentivo. Na realidade, é uma redução de pauta, que é diferente de incentivo, mas que se mistura tudo na cabeça popular, entendendo que isso é um incentivo fiscal. Na realidade, é uma redução de pauta de 2,5% cobrado para todos os frigoríficos. Não tem como você cobrar para o Minerva, para o Marfrig, um valor e, por causa dos problemas com a JBS, não cobrar dele. Nós vamos desestabilizar o mercado, vai causar um problema grave de comercialização e vai atrapalhar os pecuaristas. O secretário falando de incentivo, mas agora para um outro setor, que é o da mineração, que corresponde a 2% do PIB do Estado. A gente já recebeu aqui no Jornal do Meio Dia vários representantes desse setor que reclamam que faltam políticas de incentivo mineral para o setor. É uma pauta que a Secretaria vem estudando para se fomentar a mineração aqui no Estado? Eu acredito que dentro de 60 dias, no máximo 90 dias, nós vamos estar encaminhando para a Assembleia um programa de cadeia produtiva da mineração. Realmente, o Mato Grosso é o segundo Estado com maior potencial mineral e nós temos que aproveitar melhor isso. Isso vai ser feito também da forma de cadeia produtiva. Boa parte do trabalho já tinha sido feito pelo meu antecessor, pelo Ricardo, e nós vamos agora, junto com a Fazenda, modelar e encaminhar a Assembleia Legislativa. Temos conversado com os deputados, vários deputados têm tomado a frente nisso, o deputado Oscar, o deputado José Domingos. Então, nós estamos discutindo com os deputados a forma melhor de fazer esse encaminhamento, de explicar a todos eles. É aquilo que eu disse, nós precisamos recuperar a credibilidade dos incentivos. Hoje, por causa de tudo que você disse, que a sociedade está acompanhando, existe um descrédito. E nós precisamos mostrar que o Instituto dos Incentivos Fiscais são fundamentais para o Estado. Ninguém está dando dinheiro para ninguém. Nós estamos permitindo que haja competitividade, que o nosso produto aqui seja competitivo com outros Estados. Nós temos que mostrar para a sociedade uma comparação de Mato Grosso com Goiás. Enquanto o Mato Grosso dá 15% do seu PIB em incentivos, o Goiás dá 51% e é um Estado vizinho. E você vai lá, a sociedade inteira lá é a favor dos incentivos. Aqui não, justamente por causa de tudo que aconteceu. Então, isso tudo é uma página que está se virando e nós temos que começar a olhar para o futuro, para a recuperação. O incentivo é bom enquanto ele dá retorno para a sociedade. Sem dúvida. Você lembra como era um incentivo que todo mundo conhece, o governador Pedro Taques tem dito, e o governador Dante de Oliveira falava, o Proalmate, o Instituto do Algodão. Nós não tínhamos nada de plantação de algodão aqui, não arrecadávamos nada, e passamos a ter 67% de toda a produção do algodão, por causa de um programa de incentivo muito bom e que deu resultado. Esses programas de incentivos é que vão retornar em formas de cadeia produtiva. Em cima desse tipo de programa é que nós vamos encaminhar para a Assembleia e precisamos do apoio da Assembleia para que sejam aprovados. Secretário, eu queria voltar, queria não, vou voltar nos problemas aí que são enfrentados hoje pela pecuária. Depois da carne fraca, desse escândalo da JBS, os pecuaristas enfrentam muitas dificuldades, o preço da rouba caiu aí em torno de 15% e o que se diz é o seguinte, que a recuperação aí demora em torno de 3 anos. Nessas outras plantas, que outras, nas plantas frigoríficas, outras empresas poderiam assumir para liberar os pecuaristas da estratégia, da forma como eles são tratados pela JBS e que reclamavam e reclamavam bastante. O governo vai ajudar nisso? Já estamos agindo em duas frentes. A primeira, alguns frigoríficos já estão voltando ao mercado de Mato Grosso. O Minerva está inaugurando uma planta agora em Mirassol do Oeste, no próximo mês ou no final desse mês ainda. Porque a JBS comprou muitas plantas e fechou grande parte delas e ficou com os pecuaristas como reféns. Exatamente. Agora, o Marfrib está abrindo em Nova Chavantina. Então, várias plantas estão retornando para o Estado. Além disso, nós, como temos o maior rebanho bovino do país, nós reduzimos também a pauta para que o boi em pé possa ser abatido em outro Estado. Não podemos fazer isso para sempre, porque seria ruim para as indústrias locais, mas estamos fazendo isso por 90 dias, que era um pedido da própria classe. Secretário, outra incerteza do setor produtivo é que a JBS não vai pagar mais à vista. E não há garantias que eles vão receber. Isso pode gerar uma crise maior agora para esse segundo semestre? Esse é o grande receio dos pecuaristas. E não é uma coisa que nós temos como interferir. É uma coisa comercial entre os pecuaristas e as plantas. Mas eu acho que o importante disso daqui é nós também mostrarmos que nós temos que melhorar é o espaço negocial de Mato Grosso. Nós temos que voltar a falar em crescimento, nós temos que voltar a falar da recuperação. O Cajé divulgou dados em junho, mostrando que Mato Grosso foi o segundo Estado que mais cresceu o emprego. Então, demonstra claramente que Mato Grosso está reagindo, diferente da maioria dos Estados. Nós temos que aproveitar isso e criar um ambiente mostrando aos empresários que procurem a Secretaria de Desenvolvimento. Nós somos a porta de entrada desses empresários. E nós queremos sim atrair esses investimentos para Mato Grosso, recuperar os empregos. São 14 milhões de empregos no Brasil. Mato Grosso tem como ajudar muito nisso. Já foi em junho o segundo a mais gerar emprego no Brasil. E eu tenho certeza que nós vamos acelerar isso até o começo do ano que vem. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Obrigada, secretário. Obrigado. Obrigado.